1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Hoje é domingo, pé de cachimbo Cachimbo é de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente A gente é fraca, cai no buraco O buraco é fundo, acabou-se o mundo Hoje é domingo, pé de cachimbo Cachimbo é de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente A gente é fraca, cai no buraco O buraco é fundo, acabou-se o mundo Corre com o tia, na casa da tia Corre sem pó, na casa da vó Lencinho na mão, caiu no chão Moça bonita do meu coração Posso jogar poder? Posso jogar poder? Corre com o tia, na casa da tia Corre sem pó, na casa da vó Lencinho na mão, caiu no chão Moça bonita do meu coração Posso jogar poder? Posso jogar Posso jogar poder? 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 Obrigado.